Bom dia, nesse outro vídeo aqui também da Cinemateca Brasileira, e também eu acho que é inédito, a gente vai ver cenas de 1949. Em 1949 o presidente do Brasil era o Eurico Gaspar Dutra, o presidente Dutra, e ele visitou também Rio Grande do Norte, visitou aqui o Ceará, visitou Fortaleza, e fez algumas coisas como, por exemplo, a entrega ou o desembarque lá no Porto do Mucuripe, para mostrar que era possível isso, porque quando o Porto do Mucuripe foi construído, muitas pessoas, assim como o Porto do Percém também diziam que não era possível o desembarque de coisas muito pesadas por conta do vento e tal, mas foi possível o desembarque da primeira locomotiva a diesel aqui em Fortaleza, em 1949. Vou colocar um mapa aí de 1949 para a gente ver que o Porto ficava um Porto pouco afastado da cidade, ele até diz que o Porto do Mucuripe fica longe da cidade de Fortaleza e tal, e depois a gente vai ver, depois desse desembarque, dessas solenidades com o presidente Dutra, a gente vai ver algumas cenas com os jangadeiros lá no Mucuripe, na região hoje da Beira Mar. Então vai ser bem interessante, eu colorizei também esse vídeo e eu acho que vai ser bem interessante. Então vamos lá para ver esse vídeo do presidente Dutra em 1949 aqui em Fortaleza. Quando de sua visita ao Porto do Mucuripe, nas proximidades de Fortaleza, o Porto do Mucuripe, em Fortaleza, a comitiva presidencial teve ensejo de assistir ao descarregamento da primeira da série de 15 locomotivas diesel, constante de uma partida destinada ao estado do Ceará. O fato deveras expressivo veio confirmar já ser possível o desembarque no cais acostável, hora em avançada construção, apesar das dificuldades técnicas mencionadas pelo titular da aviação, Sr. Clóvis Pestana, aos jornalistas locais. Essas dificuldades estão, todavia, sendo vencidas uma após outra, graças à decisão do governo e à capacidade dos engenheiros responsáveis pelo andamento das grandes e importantes obras. A praia de Jurema em Fortaleza é pitoresca e nos mostra a faina dos pescadores que ali tem o seu reduto. Na praia, partem eles diariamente para a caça ao pescado farto e delicioso que existe nas redondezas. Depois de colhido o peixe em mar alto, os pescadores retornam um após outro à praia. Eles e suas jangadas formam a aquarela de todas as manhãs e de todas as tardes. O trabalho de atracação das jangadas é interessante. Os seus tripulantes empurram-nas até o centro da praia, deixando-as seguras, longe do lençol de espuma que o mar derrama por sobre as areias macias e loiras. É um labor sempre interessante e que tem sido motivo de alguns belos quadros da pintura brasileira. Eilas, as jangadas todas enfileiradas. Os pescadores trabalham em comum, dividindo-se igualmente os lucros auferidos com a venda do pescado. E são felizes em sua simplicidade e em seu desprendimento. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti